Eita! Ei Laila, diz uma coisa. Qual é o animador de festa melhor? E aquele outro? Aquele que estava aqui mais cedo. Quem é que anima mais a festa? É ele ou é o que estava aqui mais cedo? O tio da Isadora. Ela me chama do tio da Isadora. Eu amei. É como se eu estivesse com você quando era criança. O tio da Isadora.